É verdade, eu só trabalhei todos os dias aí com bastante seriedade junto com esse grupo maravilhoso aí. Só podia ter título, a gente tava muito unido. A gente formou uma família de verdade aqui no Sene. E tá aí o fruto, uma conquista bela aí. E agora é comemorar um pouquinho que vai dar ver e já tem outra pedreira. Você pegou a bola do jogo em Rio Brilhante e hoje no primeiro tempo também, uma cabeçada espetacular. Você apareceu na hora que precisava realmente nessas duas finais? É verdade, junto com todo o grupo aí, a gente sabia da importância de não tomar gol nesse jogo. E a gente conseguiu não tomar gol e com a qualidade que nossa equipe tinha, com certeza ia fazer um ou dois gols. Foi o que aconteceu, a gente conseguiu ser feliz.